A Bélgica enfrenta um grave problema de imigração e de radicalização de jovens. Para saber o que está a ser feito na busca de soluções para estes problemas, a Euronews foi ao encontro de Rachid Madran, o ministro de apoio à juventude das Casas da Justiça, do Desporto e da Promoção de Bruxelas na comunidade francófona na Bélgica. Perguntámos-lhe pela apertada política de imigração do governo belga. Hoje em dia, como sabe, vive-se na Bélgica a primeira experiência de ter no poder um partido maioritário, populista, nacionalista e de direita extrema. Não digo de extrema-direita, digo de direita extrema. Eles têm uma visão do mundo que é ultraliberal, neoliberal, onde o humano é apenas uma variável de mero ajuste. Eu tenho uma visão socialista, internacionalista, universalista. E eles têm uma visão nacionalista e confederalista da Bélgica. Eles querem a divisão e o fim do país. É possível desradicalizar um indivíduo? Dito de outra forma, existe algum método para desradicalizar um jovem? Não existe uma varinha mágica. O que fizemos aqui na Bélgica francófona foi construir modelos que trabalhem mais na prevenção, no afastamento da violência e na desistência. Isto é, na forma como fazemos alguém deixar um percurso de violência e delinquência. É sobre esses eixos que nós trabalhamos. A nova aliança flamenga no governo federal, por exemplo, só trabalha na questão da segurança. Isto é, coloca os militares na rua e mobiliza cada vez mais polícias. Mas não nos vai colocar a trabalhar na raiz do problema. Será mesmo a discriminação positiva uma solução na luta contra o racismo? O que colocámos em prática foi uma disposição que nos permite favorecer a adesão de pessoas oriundas de zonas onde a taxa de desemprego é mais elevada. Eu quero evitar as quotas étnicas. Por isso, baseámos-nos mais em quotas geográficas destinadas a todos que procuram trabalho e vivam em certas zonas. Se nessas zonas a taxa de desemprego é superior ou igual à média regional, esses desempregados tornam-se prioritários na seleção para as vagas em empregos públicos. Este método teve resultados e pudemos ver no conjunto dos dispositivos implementados que o desemprego entre jovens com menos de 25 anos tem vindo a baixar em Bruxelas há quase 60 meses consecutivos.